E o presidente Jair Bolsonaro teve que encerrar às pressas a viagem de férias aqui em Santa Catarina. O presidente interrompeu as férias em São Francisco do Sul depois de passar mal na noite de domingo. Com a mulher Michelle e a filha Laura, Bolsonaro foi levado para São Paulo. A suspeita é uma nova obstrução intestinal. Bolsonaro desembarcou na capital paulista por volta das duas horas da madrugada. Com a comitiva, o presidente seguiu para o hospital Nova Star, onde foi internado. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias. O presidente estava aqui no estado, no Forte Marechal Luiz, em São Francisco do Sul, desde o dia 27 de dezembro e só retornaria amanhã para Brasília. Nos dias em que ficou no estado, o presidente Jair Bolsonaro andou de jet ski, visitou o parque temático e fez jogo da megacena da virada, o que causou aglomerações dos apoiadores. No domingo, quando passou mal, ele tinha feito um passeio com a família, onde também andou de jet ski. E agora de São Paulo, o repórter Lucas Josino tem informações atualizadas do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua internado aqui no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, tratando uma obstrução intestinal. Ele deu entrada ao hospital por volta das três horas da manhã, no fim da manhã de hoje fez uma publicação nas redes sociais, postou uma foto com uma sonda nasogástrica na maca internada no quarto aqui no hospital, disse que passou mal ontem, depois do almoço em Santa Catarina, onde passava alguns dias de férias, colocou uma sonda e também que mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. O hospital publicou um boletim médico dizendo que o quadro de saúde do presidente da República, nesse momento, é estável, ele está em jejum e que trata, então, um quadro de suboclusão intestinal. Mais tarde, o médico que trata o presidente, desde 2018, quando ele recebeu uma facada durante a campanha presidencial, Antônio Luiz Macedo, chegará ao hospital e vai fazer uma nova avaliação no presidente da República. E o Roberto Azevedo já está ao vivo aqui com a gente para falar sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro. Roberto, uma boa tarde para você. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde a você que acompanha o Meio Dia, Catarina. A questão é, a saúde do presidente preocupa e preocupa a todos nós brasileiros, porque ele não vai ter um ano fácil. É um ano que ele vai ter que dividir os negócios, os assuntos de governo, os assuntos de administração do governo, com uma campanha eleitoral, a reeleição, que promete ser bastante diferente do que foi em 2018. Por conta desse incidente, desse atentado contra o presidente, ele sequer participou de debates na televisão e no rádio sobre a campanha daquele ano. Agora, vai ter que enfrentar adversários, até porque ele não é o favorito, segundo as pesquisas de opinião que estão sendo divididas, distribuídas, aliás, melhor dizendo. Outro caso, Jair Bolsonaro parece ser daqueles pacientes que não respeita muito as orientações dos médicos. A quinta possibilidade de uma quinta cirurgia para evitar obstrução intestinal é prova disso. E outra coisa, o presidente Jair Bolsonaro evita e diz que não vai se vacinar contra a Covid-19. Já que o assunto é boletim médico, o senador Espiridião Amin, do Progressistas, pré-candidato ao governo de Santa Catarina, anunciou nas redes sociais ontem à noite que está com Covid-19. Espiridião Amin é um apoiador de Bolsonaro, mas, ao contrário, fez todas as vacinas contra a doença. Dito isso, um grande abraço e até a próxima, Ana.